olá galera do grupo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo e como é que eu fiz pra mim descobrir como fazer para lançar os jogos de o do zinkigui hack e vou explicar pra vocês alguns detalhezinhos tá galera e pra ficar 100% aí 100% funcional sem nenhum tipo de falha tá eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz pra descobrir e vou mostrar o que vocês vão ter que fazer lá no adv menu e vou criar aqui uma pasta aqui que é onde eu vou pôr os arquivos que eu vou mandar pra vocês tá eu vou mandar alguns arquivos você já tem que ter aí o emulador tá e vou mandar alguns arquivos aqui que vai ser os arquivos que eu produzi pra auxiliar vocês aí bom como foi que eu descobri galera vamos lá eu tô aqui né com a minha multijogos eu tava aqui né a gente fazia um tempo já tava batendo cabeça com esse danado aqui aí o que que eu fiz cara primeiramente eu vim aqui configurei um jogo e criei um ícone com um desktop esse ícone aqui ele me mostra os argumentos que o zink usa pra chamar o jogo isso fora da dv menu porque até então a gente não tinha conseguido aí o que que eu fiz a partir da onde ele começa a lançar os argumentos aqui ó eu fui dando o enter aqui separando quais argumentos ele mandava tá quais argumentos ele mandava e o que que eu notei galera veja aqui ó use use config default zink então todos os jogos usam essa opção tá eu fiz mais de um atalho essa opção é comum a todos os jogos tá default config que no caso aqui a renderização tá mas eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz aí eu notei que ele usa esse arquivo de renderização aqui ó d3d zinc renderer e cada jogo cria seu próprio renderizador bom qual foi a missão aqui galera a missão era compatibilizar todos os jogos então eu fui pra uma segunda etapa aqui eu fui eu fui ver como que o zink trabalha isso então eu entrei aqui chamei o prompt de comando aqui certo peguei aqui esse aqui o que que é o arquivo que é o emulador em si tá aquele esse outro aqui é apenas a gui e lancei ele aqui menos menos help opa eu botei maiúscula ele não aceita menos menos help pra ele me dar toda a lista aqui então eu vim aqui de um de um selecionar tudo editar copiar e joguei aqui também nesse arquivo aí eu vi aqui ó que ele tem muitos comandos mas a maioria é desnecessário tá galera a maioria ele não 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 usa você pode ver que ele chamou o jogo que ele usou o config ele usou o renderer e ele usou o cfg file tá que no caso são esses dois aqui são configurações de vídeo o que que eu fiz bom esses arquivos aqui ele já veio o renderer já vem tá o 3d znk já vem aqui ó ó e ó esse aqui direto 3d renderer ó direto 3d renderer já vem e esse default zink aqui eles ele não tá aqui no meio ele não tá aqui no meio mas ele não foi necessário porque todos os jogos vão utilizar ele tá galera aí além de usar esses três comandos que ele usou aqui ó eu usei mais mais um que foi esse aqui ó user controller cfg file e é o arquivo de configuração do controle que eu criei aqui vou ensinar para vocês como fazer isso também tá galera bom diante disso eu fui montando os argumentos aqui bati cabeça galera bati cabeça não foi fácil não porque eu vim descobrir já no final já quando eu tava quase para desistir que ele só aceitar aceitou o comando na segunda linha de comando na primeira linha ele não aceitou então aqui o que que eu fiz ó o arquivo renderer é o arquivo renderer tá o arquivo renderer 3d certo e o arquivo de controle galera porque senão você tem que ficar configurando todos os controles todos então vou dar vou passar o macete para vocês esses arquivos aqui você provavelmente já tenha tenha lá na sua na sua na sua pasta mas se você não tiver se você não tiver esse aqui eu tenho certeza que ele já vem com a parte do zin mas se vocês não tiverem você vai fazer o seguinte vocês estão vendo aqui eu vou mandar esse arquivo aqui é um dos arquivos mandar para vocês ó um dos arquivos que eu vou mandar para vocês tá aqui eu vou botar aqui na pasta do zin que ganhei e aí outro detalhe aqui galera vocês estão vendo aqui ó que ele chama rom pelo número que ela tem lá na lista ó vou abrir de novo aqui o zin que do ir aqui ó ele chama o jogo por esse número aqui ó vocês lembram que foi o street fight que eu fiz o atalho aqui ó é o street fight aqui ó e no argumento do street fight aqui tem o 2 ó ele chama o 2 ele chama pelo número então aqui eu tive todas as informações aí o trabalho foi montar isso aqui lá no in cara mas como não 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 pegava o comando pelo comando 1 eu bati cabeça cara nós passamos meses aqui eu acho que nós já tínhamos até passado por essa solução tá agora vamos para a parte seguinte opa vou cancelar aqui não vou fechar isso não aí o que que você que você vai fazer você vai pegar o jogo aqui vai configurar aqui as opções de vídeo ó não eu vou ensinar vocês montar as configurações de vídeo no outro campo mas eu vou fazer eu vou configurar o vídeo aqui set default vou salvar e vou salvar e vou editar o controle aqui ó set up controle tá dizendo que vai criar uma configuração baseado no default vou vir aqui use o in e vou configurar meu controle galera os dois controles tá façam como eu tô mostrando aqui pra não dar treta lá na frente aqui o crédito é no 5 porque nós vamos usar na multigual comercial acredita no 5 o start pra cima abaixo esquerda direita botão 1 botão 2 botão 3 botão 4 aí você vai configurar seu gosto tá botão 5 e botão 6 do primeiro controle beleza agora vamos ao segundo controle galera marcar que o player 2 aqui a ficha do player 2 é no 6 botão 5 botão 5 botão 5 botão 6 botão 5 botão 6 eu vou salvar essa configuração aqui e vou dar para ela o nome de de default tá default vocês vão entender lá na frente dá um ok e tá configurado agora eu não vou perder tempo configurando todos os jogos galera eu vou fechar aqui vou vir aqui na pasta de novo do zinc ó vou vir aqui nessa pasta p cfg que a pasta de configuração dos controles vocês estão vendo que já tem algumas configurações aqui e vou pegar aqui e vou pegar aqui a configuração do street fighter que foi a última essa aqui ó que é para seis botões tá vou pegar aqui vou renomear ela vou chamar ela de controle e vou dar entre e vou pegar essa configuração e recortar aqui eu vou substituir aqui o jatinho recortar substituir pronto galera agora você vai ter uma configuração compatível com todos os jogos na renderização que vocês podem ver aqui ó aqui no no arquivo in aqui ó deixa eu ir lá no arquivo in novamente aqui no arquivo in ele vai usar o arquivo de renderização renderer.cfg então você vai vir aqui no arquivo renderer.cfg e vai configurar aqui a largura da resolução a altura e para ele ir para full screen beleza e vocês podem também vir aqui ó e botar zero aqui no fps galera que é para ele não ficar exibindo fps a esse arquivo está configurado tá esse outro arquivo que ele faz menção aqui fechei de novo in esse outro arquivo que ele faz menção aqui eu não precisei mexer nele eu não precisei mexer nele mas se você precisar mexer nele eu acredito que vocês não vão precisar mexer porque ele vai usar o direct 3d renderer sempre ele vai renderizar com o direct 3d sempre tá ele é esse arquivo aqui ó ele é criptografado então por isso que eu acho que não vai precisar mexer nele eu não precisei mexer nele tá se você não tiver esse arquivo aí eu vou mandar ele também para vocês aí mas para mim aqui funcionou de boa tá pessoal então aí agora pronto aqui no zinc eu terminei de fazer as os ajustes os ajustes que eu precisava fazer tá agora eu vou fazer aqui vou colocar lá na pasta aqui ó aí detalhe vocês têm se lembrar que ele chama pelo número então eu vim aqui e criei a quantidade de roms que ele tem lá roms falsas e pelo número tá vendo galera ó essas roms não tem nada nela eu só vim aqui cliquei novo arquivo arquivo zip e deu número tá pronto fiz 72 arquivos isso aqui também vai lá para a pasta que eu vou mandar para vocês essas aqui são as roms falsas tá galera essas vão aqui vocês vão apontar o adv menu para elas tá ok e finalmente a configuração no rc vou mandar para vocês a configuração do rc também vou tirar os meus outros emuladores para vocês não se enrolar aí tirar os outros emuladores vou deixar só a configuração do zinc aqui tá pessoal para vocês não se enrolar aí tá aqui ó é porcento s por que porcento s porque quando você usa a macro porcento s o adv menu vai passar só o nome do arquivo que tá apontado para lá na hora que você vai executar você aponta para o diretório note que aqui eu uso no disco de tá pessoal mas vocês aí precisam apontar para onde vocês vão colocar as roms falsas depois de configurar o zinc gui hack lá vocês fazem esses procedimentos que eu tô falando aqui beleza então vocês vão colocar isso aqui no rc de vocês vão usar esse linha aqui lá na pasta tá que tá apontado aqui para o controle para o 3d renderer e para o renderer sfg pronto daí vocês já vão ter o zinc gui hack totalmente funcional galera totalmente funcional eu vou eu não sei se o programa vai conseguir capturar aqui mas eu vou executar para vocês aí para vocês verem que tá cem por cento funcional eu tava tendo um problema de saída mas era porque eu fiz tanto teste que bugou aí o reinaldo me mandou a versa meu pc tá que eu tô gravando e vamos lá no zinc espero que ele captura o jogo não sei se ele vai capturar o jogo executar aqui o street fight quando vocês foram fazer a configuração de controle galera eu recomendo a vocês o repetido aqui que merda é essa depois eu verifico isso aqui vocês têm que fazer lá na configuração tem um bom divertimento é façam com o street fight que é o que tem mais botões que tem alguns alguns jogos que têm só quatro botões tem outros que tem três e os street fight todos tem seis então vocês vão ter uma configuração de controle compatível com todos os jogos que vocês fizeram com street fight beleza ainda mostrando aí para vocês aí ó olhei que maravilha vou lançar o crédito continue pressionando para transferir a ficha continue pressionando para transferir a ficha eu não sei pode ser atenção que eu เลmann que eu to com ficha também aí e Kobari eu vou thin Іstro-ly sensing Lockbox 1 e osacomar do chamado A ü Show Nerd esse é o programa do Th agility esse é o programa do Hardwick ai ai ai… o guy O e sin